Vou perguntar uma vez, e pra você, doutor Lucas, se desistir, vai ficar desistido. Quem quer pizza, levanta a mão. Eu já sabia o que que era, velho. Eu tô com fome. Na última vez ele fez? Graça? Graça, falou não quer, meninão. Chegou na hora, ele falou, dá um pouquinho. Faz parte, né? Pizza não se nega, velho. Não, mas o Edu apelou da última vez. Por quê? Ele falou uma coisinha, falei, não, eu vou manter a postura no Starbucks. É bom, mas eu vou manter. Daqui a pouco ele... Ah, é? Não quer? Pra não cocô bambu, não é? Mas você é pilão mesmo, hein, velho? Seguinte, eu sou o Edu Koffer, eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Falei pra vocês que eu esvaziei a piscina, tá esvaziada. Do jeito que eu falei. Muita gente acabou não entendendo nada. Porque eu cheguei num vídeo e falei assim, gente, eu não vou viajar agora pros Estados Unidos por dois meses. Tá apertada a situação, tá ligado? Então, vou dar uma segurada. E aí, na outra semana, o Koffer fez o quê? Comprou uma BMW. Vocês não entenderam, gente. Eu falei que eu ia dar uma segurada e não ia viajar pros Estados Unidos pra ficar dois meses. Porque quando você vai pra lá, você paga o quê? Vamos dar um exemplo. 15 mil reais em hotel, pra um mês. Dois meses, 30 mil reais. Só que essa grana é uma grana que não volta. É bem diferente de um carro que você vai comprar e vai estar ali na garagem. E a hora que você quiser vender, você vende. Os Estados Unidos, não. Então, eu pensei bem na hora e falei. Mano, não vou agora pros Estados Unidos. Fica dois meses. Vou deixar pra ir pro final do ano, que eu gosto. Ficar lá no final do ano. E é mó da hora, velho. Porque, tipo assim, Natal lá nos Estados Unidos, o cara olha assim e fala. Caramba, nascimento de Jesus. Fecha tudo. No dia 25. No dia 26, tá tudo funcionando de novo. Já no ano novo, mano, parece que nem existe. Você já percebeu isso aí, Paulinho? Você que morava lá? Eu já passei em Nova York. Nova York é da hora. Mas fica tudo aberto. Quando eu tava lá esperando lá pra cair aquela bola lá e tal, pá, pá, pá. Você ligava pro cara da pizza e o cara da pizza vinha. Até onde você tava, tá ligado? Mano, o pessoal continua trampando. Trampa pra caraca lá, filho. Eu trabalhei no dia 31 lá. Eu trabalhei até umas quatro e depois o cara falou. Não, pode ir embora. Pra comemorar. Mas comemorar o quê? Eu nem vi a bola caindo de tão nervoso que eu fiquei, velho. Tava muito cheio. Tá. Na verdade fica zoado. Não, mas o maluco lá não para de trabalhar, velho. Eu acho que o único feriado que eles param mesmo, por respeito, é o 4 de julho. É, 4 de julho. É, 4 de lá. É isso mesmo. Eu já falei pra vocês e repito, gente. Homem-Aranha reflete basicamente o que acontece nos Estados Unidos. Homem-Aranha, ele é o Homem-Aranha. Ele salva a cidade. Ele entrega a pizza e ainda tira foto pro jornal. O cara tem três trabalhos, velho. Estados Unidos é assim também. Ano novo, mano, eles não param de jeito nenhum. Eles só param no 4 de Lai, que é o que o Paulinho falou. Param também no Natal. Natal é uma data importante pro nascimento de Jesus. E dia de ação de graças. Só o resto trabalhando todo dia. Então, no final do ano, eu gosto de ir pra lá, porque eu sou um cara assim que eu não bebo, né? E quando você vai pra um final do ano aqui no Brasil, você vai pra ver os outros ficar bêbado. Porque se eu não vou beber, eu vou ficar olhando os outros ficar bêbado. Então, tá todo mundo assim, rindo que nem uns idiotas. E eu assim, caramba, essa piada não teve graça. É mais ou menos isso. Então, eu vou pros Estados Unidos. Eu gosto sempre de ir pros Estados Unidos e ficar por lá, tá ligado? Minha família já não faz muita coisa também. Nem de Natal, nem de Ano Novo. Então, eu sumo. Aí eu pensei, eu ia pra ficar dois meses nos Estados Unidos agora em agosto. Mas eu vou no final do ano. Em agosto, agora eu vou só pra dar uma passeadinha. Pra Disney, ir nos parques, ver a sobrinha do Paulinho, ver a mãe do Paulinho, chegar lá e dar um abraço nela, porque o Paulinho pode ir. Muito obrigado por lembrar disso, tá? Aí a parada da piscina, eu falei que eu ia esvaziar ela pra economizar. Porque gasta com produto, gasta com energia elétrica ligando o motor. E não tem porquê a piscina ficar ligada sendo que ninguém tá usando. Sem contar que tá frio pra caramba. Tinha gente falando ainda que tinha perigo da piscina estragar, né? Dos pisos meio que saírem pra cima, ressecar por falta de água. Eu acho que não, porque não vai ficar tanto tempo assim. E mesmo assim, a gente vai reformar ali. Então, vai trocar todo o piso da piscina, vai ficar bonitão. Agora, a gente tá indo pro mercado porque eu estou com vontade de comer pizza. Só que o Educoff de agora, depois da cirurgia, não aguenta comer pizza. Então, a gente vai comprar várias pizzas, porque daí eu como um pedacinho de cada. E aí fica guardado na geladeira também. Quando tiver vontade de novo, come de novo. Vou fazer um mix de pizza agora. Vocês vão ver. Cheguei. Vou matar da pizza agora. Calabresa, né? Não pode faltar. Essa daqui só porque é preta, eu vou levar. Molecada, eu tava vendo ali, não tem um sabor assim da hora. Tem frango com requeijão, essas paradas assim. O máximo que eu encontrei ali foi calabresa e frango. Porque eu nem queria pegar frango. Então, a gente vai nas tradicionais, mano. As tradicionais são sempre as brapas. Essa é tradicional? Mano, normalmente quando eu ia na pizzaria, tinha. Tinha chocolate com o M&M's. É, vamos pegar então umas dessas assim, ó. É até menor, fica até melhor. Pizza de atum é clássico também. Pode rodar na tua cara se você ficar falando esses negócios aqui, ó. E essa aqui, pode? Não? Não, mas aí você leva. Não de bordo-braço, né, cara? Não, pô, dá aqui, ó. O cara vim me falar de pizza de atum é sacanagem com a minha cara, né? Mas tudo bem. Vamos relevar. Vamos fingir que você não falou isso, tá, Paulo? Não, não falei. Senão eu vou jogar isso aqui, ó. Igual o disco, assim, ó. Não, não falei nada. Pelo cachorro. E eles vão gostar, hein? Vão mesmo. Molecada, eu não sei o que tá acontecendo com as pizzas no mercado, porque só tem uns sabores estranhos. Ó, peguei de portuguesa, calabresa, mussarela e outra aqui de calabresa. Uma das melhorzinhas que a gente achou. Porque depois tinha de brócolis. Mas não é muito na minha praia, né? Você viu? Do Paulinho também, de atum, velho. Lombo. De lombo? De porco? Ah, afronto pro meu paladar isso. E os caras vêm aqui falando assim, é uma das melhores. Você já comeu o lombo? Essa é a dúvida. É. Não pode julgar. Não aceito o seu julgamento. Ah, eu vou pegar e usar a minha... Ah, você vai querer usar coisa pelando. Uma pizza de lombo de 13 reais, vai querer pegar um cocobombo pra competir. Não, não, não. Você tá falando que tem que provar pra saber. Já provou tudo que os outros falam que é ruim? Eu não. Nossa, eu não julgo. E quem quer ter já? Paulinho saiu da conversa. A questão é, não precisa se provar pra saber que é ruim. Às vezes a gente não gosta, só de saber. Sim. Ah, mas eu gosto de experimentar, tá ligado? Eu também. Se eu não gostar, eu não gosto. Aí acabou. Ah, não, mas carne de porco eu já evito experimentar. É, tem gente que não gosta de jeito nenhum. Eu já gosto pra caramba. Ah, a única parte que eu gosto é do bacon. Bacon. É bom. Mas o lombo, ele parece um presunto, não parece? Já não gosto muito de presunto, Lu, quem sabe? É, ele não gosta de presunto, mas... Mas é um pouquinho do gosto de um presunto, assim, tá ligado? Pra mim, ele parece mais um peito de peru do que um presunto. Parece um peito de peru, verdade, parece um peito de peru. É igualzinho. Não, hein? É? É verdade, verdade. A questão é, eu posso até concordar com eles que talvez o lombo seja interessante, talvez seja gostoso, porque eu nunca provei. Mas essa parada aí de, ah, tem que provar pra saber, não existe não. Se você próprio pensar, em algum momento da vida, alguém pegou uma alface e falou, isso aqui é bom, ele provou, entendeu? Então eu vou começar agora a trazer as coisas rústicas pro Luquinha provar. Escorpião, barata, minhoca, tudo isso a gente compra na internet. Tudo que você comer, eu como. Não, isso é pra você. Isso é pra você, você que falou. Você que tá nessa teoria aí, bobo. Se trazer esse formato comestível, se for interessante, vão trazer então. Eu falei pra você que eu sou curioso pra comer essas coisas. Em São Paulo deve ter uns bagulho diferentes, sim. Escorpião experimentava. Você já comeu escorpião? Não comeu? Já. Lá em casa, né? Lá. Vou trazer escorpião pra você comer então. É, paradinho sim, pá. Não, é parado. Em movimento não dá, né, Luquinha? Preparado, não parado. Ah, tá, entendi, mas não parado. Não, fechou, vou trazer então escorpiãozinho pra você provar, pra ver se é gostoso. O que mais você quer? Cobra? Comemo. Carne de cobra, carne de jacaré. O jacaré eu já comi. É, carne de jacaré eu já comi também. Eu não sou curioso nesse nível não, gente. Eu prefiro ficar na dúvida. Eu comi no restaurante de jacaré. Legal, hein? O cara pra um restaurante pagou pra comer um jacaré. Caramba, um jacaré. Vamos julgar não, né, porque antigamente também não existia frango no restaurante. Hoje em dia tem. A Carol tá aqui em Londrina e disse que tá fazendo a dieta do Lucas. A gente vai comer pizza, de boa. Não engorda tanto, mas eu trouxe aqui um negocinho. Vamos ver se ela vai resistir. É um mil folhas de doce de leite. Mano, é muito gostoso. Acho que até o Lucas falharia nesse momento aqui agora. Quer uma pedra assim, Lucas? Já vou comer pizza, que é um... É isso mesmo. O que que é, né? Bora. Pra que esse é o nome disso? A gente fica meio bitolado com essa parada, né? Eu lembro que a gente tava no McDonald's e aí todo mundo tava pedindo refrigerante. O Paulinho falou, ah, pelo menos eu pedi um suco. Aí hoje eu tava lendo uma matéria falando que o pessoal tá querendo proibir o suco de ovale aqui, porque tem 1% de suco. 1%? O que que é 1%, velho? Nada. E eu falei pro Paulinho no dia ainda, esse suco aí é pior que refrigerante, Paulo. Era mais fácil você pegar refrigerante zero. É o que é mesmo? É só o aroma do bagulho, eu nem sabia. Eu jurava que era mó saudável. Aí vocês falaram essa notícia aí, eu falei, caraca. O bagulho é puro açúcar, mais fácil tomar uma coca zero mesmo. Carol, a sua dieta... Poxa. Os seus presentes. Ah, meu Deus. Não, só se você quiser mesmo. Meu Deus. Vamos ver se a Carol vai resistir. Nossa, lá do Hashimitz ainda. É aquele doce de leite, né? E o Folha, você já comeu? Eu comi aquele parecido lá, um pouco diferente. Quer um pedacinho? Quer? Morde agora. Ou nunca. Só um pedacinho. Olha a tentação, gente. Como não comer isso aqui? Me diz. Não comprando. Mas como eu já comprei, agora se vira. Alguém tem que comer, né? Eu vou comer um pedacinho, assim. Morde um pedaço aí. Pega na mão. Como se fosse um cachorro quente mesmo. Quer dizer, um cachorro quente e dois de leite, Carol. Vou até dar dó de comer. Não dá, não. Você vai ver que não vai dar dó. Você vai querer até comer mais. Lucas, saia. Meu Deus. Defini uma palavra. É muito gostoso. É melhor que seu marido? É. Ô, Edu. E se é tão gostoso, tão gostoso? Será que eles não fazem, tipo, um formato de bolo de aniversário de... Nossa Senhora. Você imaginou isso aqui de bolo de aniversário? Não devem ser um bolo, né? Seria um... 50 mil folhas. De bolo. Sabia que ela ia resistir. Olha lá. Ela tá tão naturalzinha que a pôr o cãzinha dela ali. Luquinha, você tá traindo movimento. Não. Negativo. Hoje pode. Semana passada a gente nem comeu nada. Tô mentindo? Lucas tá traindo movimento, cara. Negativo. Não tem mais isso da sua vida. Dá pra ela. Não. Vai deixar tudo pra mim? Isso. Claro que não. Nossa, que gostoso, né? Não tem explicação. Nossa Senhora, dá vontade de comer essa casquinha aqui só. Deixa eu pegar só a casquinha pra mim, cara. É, então. Acho que é mais saudável. É. O que foi? Nada. Bem saudável, eu diria. Ah, você não quer? Não, daí eu faço. Tem uma pizza doce ali me esperando. Uma de chocolate ainda. O pior, tem pizza ainda, velho. Esquecemos. Ele tá trocando uma pizza por isso aqui? Uhum. Sério? Você já comeu isso aí? Não. Tá explicado, então. Não? Morde ele, dá um pedacinho pra ele. Ele não quer comer? O problema é ser goçado, aí vai gastar. Morde isso aí. Você queria trocar pizza por isso? Que pena, né, cara? Que pena. Olha lá, lente. Não, eu perfei salgado. Não, esse bagulho aí é covarde. E essa outra parte da cara, boa? Não, não, não. Não, não, não. Hum, sim, flúcido. Não. Isso é com um copo de suco. Prometo, prometo. Prometo assim, prometo. Só, vamos fazer assim. Hum, ó. Essa parte é boa mesmo, hein? Cara, tinha que ser lei. Toda refeição livre tem que ter esse docinho. Não quer mais nada. Véi, parece que tá entrando energia no corpo, assim, se sentindo tão forte. Mas eu sei que é mentira, mas tá gostoso. Será que não, carboidrato? Mano, essa parada é covardia, velho. Pelo amor de Deus. Que bagulho bom. E é um do tipo de caseiro, eu acho. Que é melhor ainda. E ainda você tem coragem de falar que lombe é gostoso? É maravilhoso. Melhor que isso? Isso aqui é gostoso? Ah, tá. Nada, nada, nada. Eu falei que ele queria comprar uma coisa com uma coisa super mega... Lucas, isso é gostoso. Isso é maravilhoso. Não. Aquilo é gostoso. Isso é gostoso. Maravilhoso. Aquilo é gostoso. Isso aqui é maravilhoso. Não. Achei a expressão exata. E você concordou comigo. Não. Porque ele ficou 3 segundos calado. Não, eu não vou ficar discutindo. Hoje eu tô sem paciência. Onde eu tô naqueles dias, tem que eu olho as coisas acontecendo e falo, meu Deus do céu. Pra você ter noção, eu me estressei vendo o cara no ponto de ônibus falando no celular errado. Eu olhei assim e falei, mano, como é possível que o cara fala assim, gente, se você fala assim, se toca. O bagulho, você tá aqui, ó, com o celular. Você faz assim, não faz assim? O microfone onde você fala, tá aqui. Aqui em cima é o fone. Tem gente que fala assim, ó, manda áudio assim. Mano, se você mandar áudio assim, reveja os conceitos. Eu tenho raiva. Meu primo faz isso. O áudio fica baixinho. Porque o microfone tá embaixo, não tá em cima. E foi por esse motivo que eu comprei pizzas. Porque eu tô precisando comer um negocinho. Essa semana eu não comi nada de errado, então a gente tem que comer agora. Vai começar por qual rodízio aqui? Calabresa. Todas. A gente pega um pedacinho de cada, parte em quatro. E aí, assa todas de uma vez. Mas aí calabresa tem duas. Então a gente faz uma de cada. Uma dessa. Metade dessa, hein? Metade, mas metade dessa. Porque a de calabresa a gente já sabe que é boa, né? É, exatamente. Exato, a calabresa tem que ter mais, então. Tá. Fazer metade dessa aqui, um quarto dessa, um quarto dessa. Tá. Uou. É beleza, a gente vai cortar aqui, ó. E aí fazer as quatro. Fazer um micro de pizza, agora entendeu? Eu não entendi. Mas isso são obras da vida, né, gente? Quando você tá meio estressado, come e resolve. Olha aqui, ó. Dá um pedacinho? Não. Nossa, esse cheiro tá muito bom. E eu tô com fome. O rodízio chegando. Tá tendo uma brisa hoje, ó. Nossa, senhora. Tá fechado. Não, porque eu sou salgado. Eu também sou do time salgado, Carol. Ô, eu vou provar essa aqui de português, porque eu nunca tinha comido. O pessoal fala bem dela aqui, mas eu nunca comi. Quer a mão inteira? Português. Gente, é dação. Aproveita que eu ia ao dia só. Só hoje. E amanhã, e depois, e depois, e depois. Nossa, agora é de calabresa, velho. Não tem nem como, ó. Operação, operação. Nossa. Só do meio, hein? Maravilhosa. Não, calabres não tem erro, né? Não, na minha não, na minha não. Na minha. Tô louco. Tá crocante, hein? Hum, hum. Tá muito bom. Tá só com ketchup. Perdão os italianos, né? Mas vamos comer com ketchup. Tô nem vendo. Paulinha afrontou os italianos hoje duas vezes. Pista de lombo e pistola de... Qual que é o outro mesmo? Atum. E agora ketchup. O italiano come com azeite, né? Hum, que bom. De volta. Barriga cheia, dieta furada. Agora eu tô indo lá na casa da minha mãe. Porque além das pizzas, eu comprei também algumas coisinhas pra minha mãe. Pra casa da minha mãe, na verdade, né? Comprei três joguinhos de garfo. Porque garfo nunca é demais. Negocinho aqui pra organizar. Comprei três porque, tipo, tem a parte de fora e a parte de dentro. Então se quiser colocar nos dois, coloca. Tapoeira, até dizer chega. Comprei dois kits aqui, ó. Tem quantos tapoeira dentro? Sete. E jogo de panela. Panela também nunca é demais. Principalmente porque tem dois fogão lá. Cheguei. Meu Deus do céu, tá uma bagunça isso aqui. Tem que falar pra moça que limpar aqui. Na verdade, jogar fora algumas coisas. Porque, pelo amor, eu vou limpar só pra vocês. Senão ela vai ficar brava comigo. O que você tá pronto, né? Você pode me oferecer um chá de bolo pra melhorar meu estômago. Ah, toma lá. Vou tomar, sim. É todo dia ainda. Meu pai falou que melhora o estômago. Meu pai amado, eu não vou aguentar. Eu acho que é nem o gole. Eu tava conversando com a Carol. Aqui, gente, eu não tô preparado pra ter um filho, não. Eu já começo que eu não tenho o ingrediente principal, né? O amor da minha vida. Olha lá. O que que é eu? Ah, meu Deus. Vem. Sobe. O que que você quer? Ah, sabia. Você acha bonito isso? Você acha bonito isso? Hein? Não morde, não. Largue ele aqui, molecada, pra comer, porque não dá, não. É bom derrubir pra mãe, olha lá. Agora ele tá chorando, porque ele queria ficar aqui, pegando o bomboné. Tava falando pro Luquinha, molecada. Não dá, não? Vamos ter um papo sério a respeito disso aí. Você que tá aí, ó, fazendo coisa errada, sem proteção, pense nisso. Ter um filho é perder 80% da sua vida. Eu tô observando aqui, do nada a Carol tá lá assistindo um filminho assim. Aí pá, ele pula em cima dela. Acabou. Tem que passar o filme. Não dá pra assistir. Aí a Carol tá aqui comendo, daqui a pouco ele, ô mãe. A Carol tem que ir lá. Aí a gente tá aqui conversando de boa, daqui a pouco eu come a chorar. Tem que ir lá ver o que tá acontecendo. O bagulho é louco, moleque. Tem paz na 1. Tipo assim, funcionamento. Deve ser legal ter o filho assim, pá, de crescer. Tá começando com o Luquinha. Mas o trampo que dá, não tá escrito no papel. E o outro aqui falando que vai ser bom. Falou, é bom ele, Kofi. Vai, vai. Muda, muda a pessoa, é bom. Como assim muda? Ah, quando você é sozinho, você tem que manter você mesmo. Já com duas bocas, tem que manter outra pessoa, Fih. Você tem que trabalhar ao dobro. Mas não era assim, Jaca Carol? Não, ela também trabalha. E a gente divide as despesas. Não, eu jurava que ele ia falar, muda a pessoa, você fica mais carinhoso, tal, tal, tal. É, tipo, viu mais. Une mais a família, assim, eu reparei. Bem mais meu pai, minha mãe, meu pai do Lucas, meu irmão do Lucas. Uniu mais do que antes. Pelo menos isso que eu reparei. A gente fica mais babão, é o avô, você fica mais babão? Não, o avô mesmo, se deixar os avós estraga. Não, mas o avô que é neto único, por parte da minha mãe. Enquanto você vai fazer outro, Carol? Ah, não quero. Não é muito, não é? Não, não, o Lucas queria antes, uma menina de sala, não. Você quer? Uma menininha? É bom, eu queria uma menininha também agora, casalzinho. Agora não é momento, não é? Não, não é. É, nunca é momento, se for parar pra pensar. Pra chegar com 50 anos ainda, não é momento. Pode ter filho, não pode... É, eu não vou ter filho. Buenos dias. Mano, nem consegui finalizar o vídeo ontem, porque dormi. Na verdade, eu fui gravar as coisas, daí depois fui dormir. Mas agora estamos de volta com coisinhas do correio. Eu sei que vocês gostam quando a gente abre coisa do correio. Fui ontem na casa da minha mãe, velho. Fiz a limpa. Meu irmão tava fazendo dieta, né? Eu coloquei o personal pra ele treinar. Deixei os negócios tudo certinho, no jeito. Só que aí eu fui laver. E ele estava ainda cozinhando com óleo. Aí não adianta muita coisa. Tipo, só dele tá fazendo a dieta, ele já tá emagrecendo pra caramba. Já consegui ver a diferença já. Mas o óleo, mano, é muito prejudicial à saúde e atrapalha um pouco o processo de emagrecimento. Então, eu fui lá, já falei pra eles, ó, vamos trocar isso aí. Já falei pra minha mãe, vamos testar um mês. Vocês fazerem as coisas sem óleo pra ver se vocês acostumam. E aí já fui lá hoje cedo, fazer uma compra pra ela e já troquei tudo. E aí, ó, oizinho novo. O amiguinho achou que eu ia esquecer, né? Acabou hoje. Acabou hoje. Foi no time. E, shakeira nova. Só que, ó, oi do cofre da shakeira, agora tá pensando em coisas melhores. Fui seco, na verdade. Achei que isso aqui seria esse plástico mais duro, sabe, de acrílico, mas na verdade não. É molinho, ó. Nem aquilo que tá barato. Tô pegando shakeira agora de acrílico. Quando eu for pros Estados Unidos, eu vou treinar 5 lá. Eu tava vendo, mano, e, tipo assim, tem coisa na Amazon que você compra 6 shakeiras por 22 dólares. Bravo! E das boas ainda. Tem um material bom. Ah, mas a que eu comprei em São Paulo, eu comprei igual aqui, ó. Essa daqui é de acrílico. É isso que eu tô querendo. Tô querendo várias de acrílico. Tô louco da shakeira já, molecada. Ele mexe aí, shakeirazinha nova. Mas essa daqui foi a melhor que eu peguei até hoje, ó. Porque ela tem esse negócio aqui no meio. E ele meio que vai coando, assim, sabe? Não deixa ficar bolinho. E como eu falei pra vocês, é de acrílico. 700 ml. Então tá aumentando também a quantidade que eu tô bebendo. E ela tem alcinha ainda pra segurar. Coisa que a gente não vai usar mais. Pode ser de acrílico, eu já tô trocando. Bom, quem tá fazendo almoço aqui já? Comprou um negócio pra ele no mercado que eu não faço. O que ele tá fazendo? Fazendo um molho de pimenta. Um molho de pimenta? Natural. Ele já meteu um feijãozinho. Arrozinho já tá acabando. Vou ter que fazer mais. Feijão tá brabo, hein? E a gente tá testando, né, os peixes. Comprou uma marca diferente dessa vez. Tá complicado, velho. É difícil achar um bom. Tudo com gosto de barro. Gosto estranho. Será que é época? Não sei, eu tinha visto que acertava tão certinho o sabor do peixe. Ficava, nossa, perfeito. Daqui a pouco veio uma leva meio errada. Tá ruim. Normalmente a gente compra de uma marca só, mas é igual o que eu tava falando. Do nada, assim, ficou ruim o bagulho. Aí fica um gosto de barro, um gosto forte, assim, de peixe. E, mano, é difícil pra comer. Eu tô conseguindo comer. Eu misturo tudo lá, sabe? Como o peixe é facinho de despedaçar. Eu misturo tudo, misturo com arroz ali, com feijão e com a salada, fé. Eu não sinto nem o gosto. Mas tá com um gosto muito forte. Foi engraçado que eu como peixe desde quando eu comecei a fazer dieta. E tem o quê? Uns 4, 5 meses? E aí o Luquinha, quando eu falei pra ele, Luquinha, o peixe tá ruim. Ele chegou em mim e falou assim, Ah, Edu, eu tô achando que é porque você tá, sabe, enjoado já, né? Faz sempre que tá comendo a mesma coisa, sempre. Eu como só peixe e arroz. Todo dia. Não é porque eu tô mal acostumado, é porque tava realmente ruim. De vez em quando vem umas levas, assim, meio ruim. Só que eu percebi que isso aí é de mercado. Tem mercado que vem essa leva ruim, mas tem no outro mercado que tá de boa. Então a gente vai ter que passar em outro mercado essa semana ainda pra comprar os outros peixes. Mas estamos testando aí outras marcas, porque não tá dando. Pena só de uma, não. Às vezes fica ruim e a gente não sabe o que fazer. Mas olha, o peixinho sendo feito, no forno mesmo, ó. Pra quem tem curiosidade, já falei pra vocês a receita, né? Tem que procurar um vídeo aí, nem sei qual que é. Não faço tanto vídeo por dia, porque eu nem sei qual que é. E eu mudo também a receita. Eu coloco ervas diferentes. Tá bom. Você viu que eu mudei, mudou bem o sabor? Mudou. Mas eu gostei daquela indicação que eu dei pra você. de colocar alho, que fica um gostinho de alho assim, sabe? Sim. No queimadinho do peixe. Nossa, fica gostoso, hein? Isso é bom. Tô aprendendo aqui. Você aprende a cozinhar. Carol, eu não gosto de cozinhar. Não. Ah, eu gosto de cozinhar. Não gosto. Ah, fazer só pra mim, não tenho vontade. Carol disse que não faz dieta porque não gosta de cozinhar, Luquinha. Não, eu faço dieta, mas eu não gosto muito de cozinhar, não. É. Como o frango. Eu já usei todas as suas desculpas, Carol. O frango, o frango. Te entendo perfeitamente. Essa desculpa toda esfarrafada, hoje em dia... É, eu já usei todas. E o pior é que a gente usa, né, Lucas? Usa bastante, hein? Ah, não. Eu faço só ovo, o frango, o fango, o fango, o fango, o fango, o fango. Às vezes eu prefiro comer só ovo. Sério? Sim. Ah, mas aí acaba enjoando. Você começa a dar compulsão e quando vê uma coisa gostosa, você engole. Pior que a minha, isso é real. Por exemplo, você comer essa mesma coisa, você enjoa e qualquer coisa gostosa você vê, você quer avançar. Então, mas eu não tenho muito esse problema, você já percebeu? Eu tenho. Eu como peixe, 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 peixe. Ah, não, mas isso aí você tem com qualquer coisa. Com dieta ou sem dieta, Lucas? Você, se depender de você, você come uma coisa nova todo dia. É doce, nunca vi. Não, não, o Luquinha, ele viu qualquer coisa no mercado que ele, tipo, você nunca viu, ele já quer comprar, só porque é diferente. Ele é consumista. É, o unboxezinho aí então, né, só de coisa de academia, por enquanto, né, coisa de academia. E eu descobri, velho. Na verdade, descobri não. O que aconteceu? Eu tava com uma conta minha perdida. Lembra que eu falei pra vocês? Que a Carol que tava comprando as coisas pra mim no Mercado Livre, que minha conta no Mercado Livre não tava funcionando. Aí, mano, toda vez que eu tentava recuperar a conta, não dava certo. Eles tiveram que alterar os dados, tiveram que fazer um monte de coisa lá. E, mano, eu não entendia por que raios eles não devolviam a minha conta. E aí, tive que mandar foto do RG, tive que mandar foto do meu rosto, tive que fazer um monte de coisa lá pra recuperar a conta do Mercado Livre. E consegui recuperar. Agora minha conta tá de volta. Aí eu fui ver, naquele mercado pago, eu tenho 2.500 reais lá. 2.500 reais, eu nem sabia. Pra você usar? Ou pra, sei lá, pra receber no Pix. Que voltou, certo? Voltou de alguma coisa que eu comprei, alguma coisa assim, sei lá. E é por esse motivo que os caras não queriam devolver a minha conta, porque tinha dinheiro lá. Então, eu tinha que provar realmente que era eu. Eu fiquei, sei lá, 5, 6, 7? Não, quanto tempo que eu fiquei sem conta? Ah, dá um tempo, hein? Um ano, mais ou menos? Eu fiquei sem conta por um ano. Então, agora eu tô conseguindo comprar. Não preciso mais da Carol. É, eu ficava enchendo o saco dela. Tanto que deu problema. O carregador me falou nisso, você conseguiu pegar? É, porque eu fui tentar resgatar o carregador do Android que a gente tinha comprado e eu não consegui pegar, porque tava no nome da Carol. Aí eu mandei todos os meus dados, assim, meu endereço, meu nome. Aí deu errado. Não, eu tinha esquecido dessa parada. Então, é basicamente isso, hein? Deu ruim. Mas agora o mercaderinho voltou e eu tenho 2 mil reais lá. Eu descobri que tem como pegar no Pix, né? Sim. Porque você ia pegar pra mim no Pix. Só que sabe quando você fica assim, querendo gastar? Porque já tá lá, assim, sabe? É um dinheiro que eu nem sabia, sabe? 2 mil reais que eu nem contava. Eu tô pensando, se eu deixo lá, se eu pego pra mim, eu posso pegar no Pix também. Eu não sabia disso. Eu descobri esses dias. Uma ideia, dinheiro, hein? Dá pra comprar muito o Whey. Eu vou deixar por lá, por enquanto. Se você comprar alguma coisinha, aí eu compro. É, compra o cudinho, ele é bom que você não gasta o cartão de crédito. E são coisinhas carinhas. Às vezes, por exemplo, um Whey aqui, ó. Tô zentão. Eu não sei quanto vocês tomam. É pior. A Carol não gostou de chocolate, mas ela gostou do morango, que a gente não gostou. Nossa, e o pior que eu dei esse de morango pro meu irmão, aí ele chegou e falou assim, nossa, Edu, aquele Whey de morango, mano, gostosinho assim. Quando chega no final, dá aquela vontade de morrer. Ele falou desse jeito. Aí a Carol fez o quê? Pegou o dele de morango e ela vai comprar um outro pra ele, porque ela gostou do de morango, não sei como. E sabe o engraçado do seu irmão? Ah. Ele falou, ah, não gosto de maracujá, não gosto. E ele gostou. Falou, tomou, gostou. Gostou do de maracujá, aham. Não, mas o de morango é porque bolo de morango, gente. Então tem um gosto de chantilly junto e morango. Mano, fica horrível. E a Carol gostou. Tem um gosto de remédio. E esse daqui que tem gosto de todinho, basicamente, ela não gostou. Ah, não tem gosto de todinho, não. Tem. Parece todinho. Antigamente o Luquinha falou isso aí, eu discordei dele. Mas depois de beber um tempo, eu percebi realmente que é um todinho assim, meio aguado. Eu concordo com o Lucas. Todinho me aguado. Bom, gente. É a hora da gente finalizar. Ontem eu comprei as pizzazinhas. Sobrou uma ali de calabresa ainda, pra gente comer em qualquer momento. E é mó triste, velho. Porque eu tava com vontade de comer. O Luquinha sabe disso. Chegou na hora, eu não comi. Eu só comi um pouquinho. E já enchi, já. É coisa da bariátrica. Mas eu acho que é bom isso aí pra gente. Eu tô no efeito ainda. Então eu não consigo comer muito. E isso é legal, porque você se controla. Por mais que eu tenha furado a dieta, que não era furado, né? Que era minha refeição livre. Eu acabei não furando, de fato. Eu queria poder comer mais, assim, mas eu não aguento. Porque comer é gostoso. Comer é muito bom. Você comprou um monte de pizza. Fora não foi quase nada. Zé, é só a bordinha que fica muito dura. Ao resto, o meu todo é bem. Quem, o Lucas? Eu comi. Eu dei só aquela mordida. Eu só tenho um dia que eu posso comer. Uma refeição. E agora, quando eu puder fazer, você não vai poder fazer. Mas não sabe o que eu tô com vontade de comer, lembra? Só que dá dó. O quê? O estrogonofe. É porque o frango já faz parte, assim, sabe? Da dieta. Aí eu comer estrogonofe na refeição livre. É triste. Não, eu não gosto. Mas, pô, eu acho que eu vou comer na próxima. Porque tem batata palha, tem ketchup, tem creme de leite. Então, vamos fazer o seguinte. A próxima eu vou numa churrascarinha que tem o estrogonofe de fiesão livre. Ah, não. Eu não vou pagar 60 contas, 70 contas pra comer pouquinho? Não aguento comer? Eu vou contigo. Eu não consigo, cara. Mas na carne, você consegue ir lá agora e comer na dieta. Ah, mas dá dó. Eu vou lá, pô, maior picanhazona, aquela gordurinha. Ah, é que eu não gosto. Ah, é verdade, tem peso também, né? Não é só comer. É, tem peso. É que teve uma época que eu fiz zero carbo. Eu podia comer quanto que eu quisesse de carne. Nossa. Só que era sem carbo, sem nada. É, aí a carne é saudável. Você querer comer à vontade, cara, a carne do vermelho. É. O frango, eu tacava pra caramba. Tá mesmo. Bora então, molecada, almoçar. Cadê o Adam? Tá dormindo? Tá dormindo. Não. Ele acordou cedo pra gente ir no mercado? Quer um mil folhas hoje de novo? Ai, não. Obrigado. Eu não fui pra academia. O doce é perfeito. É, não tinha como. Hoje tava lotada a academia. A Carol não conseguiu ir, porque o Adam tava aqui. E a irmã do Luquinha foi trabalhar. Ela não conseguiu ir pra academia com nós. Mas tava lotada. A gente não conseguiu treinar direito, né? Tava lotado, 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 lotado. E eu tô com dor na perna. Porque eu pulei o treino de perna por uns dias. Não é que eu pulei. Eu só fiz um. Quando, na verdade, eu tinha que fazer dois. E agora eu tô com dor. Problemas. Bom, molecada, tô indo embora agora. Quem gostou desse vídeo, já sabe, deixa um like pra nós. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui!